Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Legenda Adriana Zanotto do trauma da derrota pelo mesmo placar para a Alemanha na Copa do Mundo de 2014. Mas a inesperada derrota para o Peru tirou o Brasil da Copa América na primeira fase do torneio, algo que não acontecia desde 1987. Dois anos depois da semifinal contra os alemães em Belo Horizonte, ainda se discute o que levou o futebol brasileiro a cair tanto no ranking internacional. Aqui na Câmara está sendo discutida a reformulação da legislação do esporte e uma das principais críticas é justamente a dificuldade em formar atletas. Para tentar entender esse momento pelo qual passa o esporte, o Câmara Debate convidou os deputados Evandro Romã, do PSD do Paraná, e Vicente Cândido, do PT de São Paulo. Eu sou Fabiana Mello e o Câmara Debate é um programa da TV Câmara e da Rádio Câmara. Deputados, muito obrigada pela presença dos senhores aqui no estúdio. Bom, primeiramente eu queria perguntar então para os senhores como é que os senhores analisam esse momento pelo qual o futebol principalmente está passando. Deputado Vicente Cândido, senhor, por favor, primeiro. Fabiana, obrigado pelo convite. Cumprimento também meu colega aqui de Câmara, companheiro Evandro Romã. Nem o 7 a 1 da Alemanha e nem o 7 a 1 do Haiti muda meu pensamento. Já há muito tempo eu venho defendendo o Brasil, desde quando o vereador, até mesmo antes como subprefeito da prefeita Luísa Arandina em São Paulo, depois como deputado estadual e também como deputado federal no segundo mandato, eu venho defendendo que o Brasil precisa fazer profundas reformas na prática do desporto escolar e fora da escola. Não só do futebol, mas de todas as modalidades. Eu sempre me comparei muito com Cuba, que é um país pobre, de PIB muito mais baixo que o Brasil, mas tinha educação, esporte e cultura integrados, associados, e como uma questão de Estado. A China colocou o esporte como uma política de Estado. Estados Unidos também, não só das famílias, mas de Estado. Ou o Brasil faz isso, ou nós vamos cada vez mais perder o nosso protagonismo do melhor futebol do mundo. Nós paramos, durante anos nós só apostamos no talento e na sorte. Agora não tem mais espaço para isso, agora tem que ser profissional. Então você pega países como, por exemplo, a Nova Zelândia, que não é um país do futebol, mas lá tem a melhor pedagogia para o futebol nas escolas e fora da escola. Um dia aquele povo vai aprender a jogar bola. Você não aprender vai ter muita noção de qual a importância do futebol, do esporte para a vida de uma nação. Ou o Brasil faz isso e tem que parar com esses marketzinhos, tupiniquim, eu invento um programa, atleta na escola, segundo tempo, copa na escola. Tem que ser um programa integrado. A educação, cultura e esporte é associado. Se desassocia, acontece isso que nós estamos vivendo hoje. Então o 7 a 1 do Brasil não me entusiasma, nem o 7 a 1 da Alemanha também mudou o meu pensamento. Precisa fazer profundas reformas. O legislativo tem que fazer a tua parte, a iniciativa privada tem que fazer a tua e o poder executivo tem que fazer a tua. Se cada um fizer a tua, aí não precisa muita inteligência. Visita a Cuba, Estados Unidos, China, você vai aprender. Você vai ter, fica lá um mês, uma semana, você vai ter as melhores aulas, das melhores políticas para esporte e traz para cá. Não precisa nem contratar. Eles vêm de graça aqui nos ensinar o que eles fizeram nos nossos países. Obrigada, deputado Vicente Cândido. Deputado Evandro Román, queria a opinião do senhor e fazendo uma análise que são países com políticas bem, sistemas políticos bem diferenciados, regimes, China, Estados Unidos e Cuba. Só essa pontuação. Deputado Evandro Román. Eu sempre tive a máxima de que esporte é algo que você planta numa década e o grande resultado você colhe em outro. Então, o que nós estamos hoje colhendo enquanto resultado é, no mínimo, algo que foi plantado há 10 anos atrás, 15 anos atrás. Ou melhor, que não foi. Que deixou de ser plantado. Que deixou. No caso da Alemanha, eles estão colhendo o que plantaram e a gente está deixando de colher. É isso. Então, indo bem ao encontro do que o deputado Vicente Cândido falou, é bem isso mesmo. Então, o resultado do 7 a 1 contra a Alemanha, como o do 7 a 1 contra o Haiti, conforme foi até a sua colocação, a sua pergunta, ela retrata o que deixou de ser feito em um programa ordenado de Estado e não um programa político ou um programa somente de governo, que eu diria que pode ser 10, pode ser 15, mas pode ser 20 anos. Então, essa dificuldade que nós temos de organizarmos o esporte como uma estrutura fundamental dentro da questão escolar, tirando algumas questões ideológicas da questão, principalmente dentro da educação. E é quando eu falo isso, nós tentamos no Estado do Paraná, por algum tempo, o deputado Vicente Cândido implantar um sistema lá, que era um projeto chamado esporte formador, onde não iria colocar um centavo a mais sobre onerar o Estado. Era só pegar as seis horas a atividade que o governo do Estado tinha e ordenar dentro de um programa que nós teríamos os seis mil profissionais de educação física das escolas estaduais e que nós iríamos conseguir implantar isso em todas as escolas. Ou seja, nós iríamos programar o que já está sendo pago. E nós não conseguimos, junto à Secretaria de Educação na época, não estou julgando isso aqui, por algumas questões ideológicas das escolas, tais como isto irá quebrar a soberania da escola, como se nós quiséssemos entrar adentro da escola e romper aqui. Não é verdade. Eu diria que esta ação de desenvolvimento entre esporte, escola e saúde vai nos dar o praticante da atividade física, vai nos dar o atleta, mas também vai nos dar uma população mais saudável, com menos diabéticos, menos hipertensos, menos cardiopatas, enfim, uma população mais saudável. E a saúde mais barata. Mais barata. Eu queria entrar nessa, ainda no futebol, sem entrar, mas a gente vai chegar lá, deputados, na questão do esporte como um todo, mas ainda no futebol, se discute aqui na Câmara a mudança da legislação do esporte, os clubes profissionais reclamam muito do que gastam, dos altos investimentos na formação de base e do fato de quando o atleta chega na idade de assinar contrato com os clubes, eles perdem para os empresários. Então, não conseguem recuperar esse investimento feito na formação e na identificação dos promissores, daqueles que conseguem chegar à profissionalização. Eu pergunto, o papel dessa formação seria nas escolas, como é feito, por exemplo, nos Estados Unidos, que o senhor mencionou, deputado Vicente Cândido, então, quem desenvolve realmente, quem forma os atletas, seja, por exemplo, no futebol americano, no basquete, são as escolas? Por onde o brasileirinho que nasce, ele tem que passar obrigatoriamente? Na escola. Não precisa passar pela igreja, pela saúde, nem sempre. É isso? Onde o brasileiro, seja palmeirense, corintiano, flamenguista, ateu, tem que passar na escola. Então, a escola é o grande centro de formação do corpo e da alma, da saúde mental e da saúde física, tá certo? Então, a nossa grande deficiência é a educação, tá certo? Pelo menos a quadra equipada deveria ter, senão, né, você vai nos Estados Unidos, você dá inveja. Você vê a escola, tem três campos gramados em volta, ginásio, piscina aquecida. Não temos PIB para isso, mas a educação também de qualidade não quer dizer que é a estrutura apenas, de prédio, é pedagogia, até porque o brasileiro aprende a jogar bola na areia, na rua, na várzea, na várzea, é isso, pratica esportes, não sei, tem mil maneiras, né, isso precisa estar incorporado na cabeça do dirigente brasileiro, da educação. Por que que onera muito os clubes? Eu faço a analogia com a Embraer. A Embraer veio aqui, o ano passado, numa convocação da Comissão de Defesa, num litígio lá com os trabalhadores, eu tomei um susto quando a Embraer me disse, disse para nós aqui na comissão, de que ela investe 10% do teu faturamento em pesquisa. Eu falei, que maluquice é essa? Eu falei, é verdade, é um ponto fora da curva no mundo. Talvez a Embraer é a única empresa no mundo que investe 10% em pesquisa. Sabe por que a gente faz isso? Porque o governo não faz a tua parte. Porque a segunda empresa que mais investe em pesquisa é a Petrobras, que é 0,5%. Então, a questão do futebol também, do esporte, é a mesma coisa. Como o governo não faz, os governos não fazem a tua parte, oneram os clubes. Ele tem que pegar a criança da comida, da escola, o apoio psicológico, social, tá certo? Pega o menino lá da favela e tem que dar todo o tratamento para ele. Então, isso onera muito. Mas você faz isso com 200 garotos em cada clube e o resto? E os outros milhões de garotos? Teria que ser a escola, teria que ser o poder público. Eu acabo de chegar da Alemanha com mais um grupo de outros deputados, Alemanha e Inglaterra, e disse isso aqui já. Lá é difícil você saber onde termina e começa o papel de um de outro. Ou seja, cria sinergia. Todos nós fazemos um projeto que é o papel do Estado brasileiro, da sociedade brasileira, ou da sociedade inglesa ou da sociedade alemã. Você faça a tua parte ou faça a minha. A criança, a partir dos 5 anos na Alemanha, já começa a brincar com o esporte, com a bola. Então, chega aos 12 anos e o clube vai... Isso aqui me interessa. Então, ele monta o celeiro de qualidade. Aí ele começa a formar o atleta. Não formar o cidadão. Hoje, os clubes aqui formam o cidadão. Dos 200 garotos que o Fluminense tem na escolinha, por exemplo, ou Vasco, ou Corinthians, ele vai aproveitar 10%. O resto está formando cidadão. Coisa que deveria ser o papel do Estado. Então, volto a dizer, o Estado precisa acordar. O Estado como um todo, inclusive nós aqui. Nós temos que fazer a nossa parte de criar melhorização e cobrar do Poder Executivo a aplicação dessa legislação, dessa norma. Deputado, deputado Eduardo Romão, rapidamente. Rapidamente. Eu vejo que antes da Lei Pelé, havia o exagero em relação da questão trabalhista, em relação aos atletas. Eu acho que havia até uma linha próxima da questão de escravos. Aí veio a Lei Pelé e tirou todo quase o direito do clube. Então, ficaram dois extremos. Agora está se passando uma nova comissão especial, que é comandada pelo deputado André Sanches, tem como relator o deputado Rogério Marinho, e que está buscando um equilíbrio disso daqui. Porque não se pode matar os clubes em detrimento. Você tira dos clubes e passa pela mão do empresário. Não resolveu a solução. Continuam sendo, em alguns momentos, os verdadeiros escravos na mão de empresários. E deixou os clubes numa situação muito difícil. Hoje, o trabalho que tem que ser feito é dizer o seguinte. Equilíbrio entre estes que têm o poder sobre os jogadores, sobre os empresários, mas o clube tem que ter a estrutura de ser o clube formador e ter esse direito. Essa questão de você trabalhar fortemente já na escola, eu diria que na Alemanha, após uma sucessiva, sucessivas situações que eles tiveram dificuldade em algumas copas do mundo, eles construíram em toda a Alemanha 1.100 campinhos de grama sintético. Nós estivemos lá olhando, acompanhando até numa comissão, e que geraram uma pulverização em toda a Alemanha do futebol, de uma forma assim, em tudo que é canto da Alemanha, e dessa massificação, hoje... O surgimento de novos talentos. De novos talentos. A gente vai fazer um rápido intervalo e o Câmara Debate volta já já. Não saia daí. Estamos de volta com o Câmara Debate, hoje discutindo a situação do futebol brasileiro e a formação de atletas de base. Nossos convidados são os deputados Evandro Romã, do PSD do Paraná, e Vicente Cândido, do PT de São Paulo. Eu sou Fabiana Mello e o Câmara Debate é um programa da TV Câmara e da Rádio Câmara. Deputado Vicente Cândido, eu peço desculpas mais uma vez por ter interrompido o senhor no final do primeiro bloco, por favor. Antes de mudar a pauta, é só um comentário ainda no tema que você levantou sobre a questão do papel do empresário. Isso a FIFA já resolveu. A FIFA cortou o empresário. Nós tivemos já, quase aprovamos aqui no Profute também, um regramento sobre isso que a FIFA ainda não tinha regulamentado a decisão dela. Isso está resolvido entre brasileiros. Está se fazendo acordo entre partes. Nós vamos também criar algum regramento nessa nova lei. Tem acordo entre os times. Já teve muita briga entre times de um ficar roubando o garoto do outro. Nós estamos colocando, inclusive, indenização pecuniária para quem roubar o garoto do outro de 9, 12, 14 anos, 15 anos. Mas o nosso problema não é aí. Nosso problema é com a opulência econômica. São com os países centrais. Europa, hoje China, e Oriente Médio. Porque aí você não tem muito como regrar. Porque você não pode ferir o direito de ir e vir, a liberdade de trabalhar, de escolher o trabalho. Já vem optar os meninos nessa idade. E eu ouvi coisas na Alemanha, por exemplo, onde o time tirou o pai, o pai que trabalhava na Volkswagen do Rio de Janeiro, lá em Resende, trabalhou toda a mudança da família e levou para a Alemanha. Está certo? Porque o menino jogava bem. Porque o menino jogava bem. Então, como é que você muda isso? Não há regramento internacional que você consegue. Você está aqui desempregado, bom de bola, arrumou um time que vai te pagar 10 mil. Aí aparece o Catar pagando 500 mil dólares. Isso levanta uma questão que eu queria abordar com os senhores. Num país com grau de desigualdade social e econômica... Aliás, esse caso da Volkswagen, o time conseguiu transferir os pais para a Volkswagen da Alemanha. Ou seja, chique assim, todo mundo quer. Nem dinheiro. Você tem ideia. Então, num país com o nível de desigualdade socioeconômica que nós temos no Brasil, como trabalhar na cabeça desses jovens essa expectativa que a família deve colocar no futuro de toda a família, no sucesso que, como o senhor falou, o Fluminense tem 200 meninos. Desses, 20 vão ser aproveitados. Só de 180, né? Devem passar, provavelmente, por uma frustração muito grande. Como trabalhar isso na cabeça desses jovens, deputado Evandro Romano? Olha, primeiramente, fazer com que eles possam estudar. Esse acompanhamento de que eles possam estar estudando e acompanhando. E dizer, mostrando a realidade do que a carreira de um jogador de futebol, ela é de que ganham muito bem e chegam aí, talvez, no máximo a 5%. E de que muitos têm muita dificuldade. Não é uma carreira muito fácil. É vendido somente o sucesso. Então, o princípio é esse. E ter um acompanhamento com a família, né? Principalmente, fazer com que a família saiba dessas dificuldades e que acompanhe todos os momentos. Que se houver esse estrelato, que ele realmente possa estar acompanhando. E se não houver, que realmente, dentro desse processo de formação que o esporte foi dando a ele, ele possa ter esse acompanhamento, essa ação em que se forme um cidadão e que venha buscar uma profissão. Porque não há esse risco, por exemplo, do jovem começar a escolinha e, durante a adolescência, investir bastante na formação como atleta, em detrimento dos estudos e, quando chegar na época de ingressar na faculdade, por exemplo, na educação superior, não conseguir porque estava treinando. Por isso que o esporte tem que ser democrático, pulverizado, para todo mundo ter oportunidade. E, dali, você perceber que tem talento para seguir carreira ou não. E a gente tem que desarmar essa expectativa no Brasil, né? De que todo mundo pode ser um Ronaldinho. Eu me deparo muito com essa situação, pela ligação com o esporte, com o Corinthians, com a seleção brasileira. As mães, os pais pedirem, pô, apresenta meu filho lá no Corinthians. Eu falei, é melhor ele ir lá no time da cidade primeiro, no time do bairro. Porque se leva no Corinthians, sabe, se não passar na peneira, é uma frustração. Aliás, eu tive esse problema em casa com meu filho. Eu falei, pô, leva teu filho no Corinthians, manda todo mundo aí, ajuda todo mundo, não sei o quê. Eu falei, o dia que o pai precisa indicar, porque não é bom. Porque quando é bom, vai ter sempre olheiros ali encaminhando o garoto para a situação. As pessoas acabam procurando a família, né? A tua pergunta, eu fiz essa pergunta na Europa agora. Eu até pensei que lá estivesse mais avançado. Como preparar o atleta para as frustrações da vida? Porque mesmo o bom de bola pode chegar no... O bom na área dele, na modalidade dele, ele pode chegar aos 25 anos e ter algum tropeço. De saúde, de alguma frustração, de alguma briga, de alguma suspensão, de lesão, tá certo? E eu pensei que a Europa estivesse mais avançado, mas também está muito incipiente. De preparar o plano B para a carreira do cidadão. Você é atleta, mas você pode não ser a qualquer momento. Não só durante o período da carreira, mas e depois dos 35 anos. A aposentadoria é muito precoce, né? Quantos casos nós tivemos aí de frustração, de depressão, depois você cai no vazio, não sabe fazer nada, além daquilo que você fazia, que era praticar o esporte. Então, é só um problema social que o país tem que se preocupar com isso. Com preparação psicológica, social e de criar alternativas. E à medida que você democratizar, que você permitir o acesso para todo mundo, você vai diluir essa pressão que tem em cima de um do outro, que nasce e a sociedade e a família acham que ele tem a obrigação de ser um astro ali na modalidade dele. Mas acho que o primeiro passo é democratizar. Você criar oportunidade para todos e você diluir esses celeiros aí. Obrigada, deputado Vicente Cândido. Deputado Evandro Romão, gostaria de voltar em uma coisa que o senhor disse, que me chamou a atenção, que foi como colocar a prática do esporte de uma maneira, aproveitar melhor nas escolas, sem ferir a autonomia das escolas, da direção. Há essa dificuldade, há uma resistência muito grande, porque ao mesmo tempo eu vejo uma reclamação muito frequente de que a prática da educação física se torna burocrática muitas vezes. As crianças têm uma resistência, porque é muito assim, entrega a bola e manda as crianças brincarem, correr, jogar queimada, sem uma orientação mesmo para a prática de um esporte determinado, com o ensino das regras, o melhor aproveitamento, uma orientação dentro de cada esporte. Você tem a visão da seguinte forma, a educação física muitas vezes é a vivência das práticas motoras pelo desenvolvimento físico e a criança vai desenvolvendo. Há várias linhas que defende. O esporte, ele já vem dentro de regras, normas, dogmas e que tem que ser seguidos. Muitas linhas dentro da educação entendem que essas normas, essas regras, elas acabam se tornando excludentes, onde nem todos se adaptam a jogar handball, por exemplo, ela se torna excludente. Mas quem não joga handball pode se dar muito bem jogando voleibol, pode se dar muito bem jogando futsal, pode ser um excelente arremessador de dardo, disco, martelo, peso, enfim. Então, há uma linha que diz assim, não, todos têm que jogar handball. Peguei o exemplo até para fugir do futebol. E há uma tendência muito forte de dizer, não, se todos não jogam handball, então ela é excludente. E não é, nós sabemos que dentro do esporte, cada um tem suas habilidades, alguns com força, resistência, velocidade em membros superiores ou membros inferiores. Agora, isso a criança, o jovem vai despertando. Nós aprendemos a gostar, é o método que nós somos bons. Agora, a escola vai dar nessa democratização, que o deputado Vicente Cânio disse, vai dar a ele essa oportunidade. Agora, isso tem que ser entendido como uma política organizada de Estado. E tem que ser numa conversa. Chega desses programas, eu ia chamar até de programinhas, mas em alguns momentos eles tiveram alguns efeitos. Mas esses programas de uma situação, ora, nós vamos dar 100 reais para cada escola para desenvolver o programa esporte não sei o que. Não, não quero condenar. Onde não estava sendo feito nada, alguma coisa foi feita. Mas não é isso que queremos. Tem que ser feito um plano nacional de desporto, que nós estamos discutindo. O deputado Vicente Cânio está, por exemplo, eu sou o relator deste plano, mas nós temos a dificuldade de trazer saúde e educação para essa discussão. Enquanto nós não tivermos essa tria de organizada entre saúde, educação e esporte, podem ter certeza que tudo que a saúde fizer para a prática da atividade física, tudo que a educação fizer ou tudo que o esporte fazer, não passa de uma mera ação de enxugar gelo. Porque nós não vamos fechar. Os países que conseguiram o resultado, eu pego como exemplo a própria Alemanha e os Estados Unidos, eles sabiam que a grande clientela do esporte está na escola. E lá na escola que nós temos que agir. Por isso que eles foram, partiram da necessidade humana, capacitando seus professores para esse entendimento e a partir desse entendimento foram levando para a infraestrutura dessas escolas. Então eu diria que é uma política que tem que partir, infelizmente, de cima para baixo numa capacitação organizada. Porque se deixar para ver, criaram-se verdadeiros casulos dentro de algumas, não estou condenando todas, mas verdadeiros casulos dentro da educação, dentro do próprio esporte, em algumas situações de divergência entre prática esportiva e educação física e a questão dentro da saúde e da promoção da saúde ou da prevenção da saúde. Obrigada, deputado Evandro Romano. Para concluir, deputado Vicente Cândido, de quem surge então essa maior resistência? Qual é a grande resistência a essa integração proposta pelos senhores? Se Deus ungisse nós três aqui, chefe do poder executivo no Brasil, Evandro podia ser o ministro do esporte, você da educação, eu presidente da república ou vice-versa, não teria problema que as cadeiras a gente entraria no acordo, a gente baixaria a norma, discutiria uma ideia à força. Mas como isso é impossível, nós vamos ter que ir pelo convencimento. Nós temos que convencer o Brasil, os dirigentes públicos e privados, de que isso é importante para o Brasil, para a nação, para a saúde, para a projeção, para a economia, está certo? Então não resta outro caminho para nós aqui do que ser a formiguinha persistente do discurso, das ações concretas, de debates como esse, de propagar debates como esse com mais intensidade, para convencer quem manda, quem tem a caneta, um dia acordar e perceber que o Brasil está perdendo o protagonismo do melhor futebol do mundo. Bom, deputados, eu desejo sorte aos senhores, que são representantes eleitos, e fico aqui na TV Câmara, na Rádio Câmara, à disposição dos senhores, acompanhando o trabalho e esperando que os senhores tragam notícias, então, sobre essa discussão. Muito obrigada pela presença mais uma vez aqui no Câmara Debate. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Eu conversei com os deputados Evandro Romano, PSD do Paraná, e Vicente Cândido, do PT de São Paulo. Obrigada a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode conferir novamente essa e as outras edições do Câmara Debate na internet, no camara.leg.br.tv. A gente também está no YouTube, no canal da Câmara dos Deputados. Eu sou Fabiana Mello, espero você em uma próxima oportunidade. Até lá. Legenda Adriana Zanotto